Pois é, esse aí eu queria falar, né, eu tava mal perdido jogando esse aqui, nunca tinha jogado o tal do Mini Quest E eu tinha jogado o da SEGA, né, a Final Fantasy, que é um pouco diferente, né, esse aqui é um mais evoluído, né E no controle, então eu me perdia muito no controle, daí depois que eu percebi, depois de muito tempo assim Que eu percebi, aí eu tava fazendo a minha casinha, o meu lugar, aí eu subia aí em cima, tá ligado? Aí eu subia, tava perdido no meio de uma caverna, e eu não sabia mais onde ir, pra onde ir, o que fazer e tal E eu nem sei o que que é, eu tô mineirando, depois eu entendi que é granito e outro é pedra Daí a pedra tu faz as, com a madeira, tu faz as ferramentas, eu ainda não achei nem o ferro, nem os outros mesmo E daí você tem que encursar na, você tem que encursar na caverna e procurar os materiais, procurar as coisas pra fazer, achar, né Daí eu comecei a aprender a fazer as ferramentas, daí eu aprendi que dá pra fazer com um granito o chão Dá pra fazer escadinha, dá pra fazer um monte de coisa, tá ligado? Daí tu pode construir, porque eu tinha construído só uma casa de barro, sabe? Uma casa de barro, bem, bem, bem bobo Quando eu consegui fazer uma porta, então, meu Deus, fiquei falando, ok, que da hora, né É um jogo que tu perde o maior tempo, porque tu tem infinidade de coisas pra fazer Eu nem tenho noção das coisas que dá pra fazer com esse jogo, imagina, não tenho nem noção E eu, como eu não sei botar áudio, não sei fazer placa de captura, nem nada do tipo Então, eu vou mostrar, tipo, o jogo que eu gravei e vou falar, entendeu? Pô, e aí eu tava mal perdido, não sabia o que fazer, não sabia o que tava pegando Que aquilo ali era cobre, tá? Tem um meio roxinho e é cobre Eu não sei pra que que serve o cobre Não sei, é bem sério, não sei Pô, eu tô coletando as coisas, tô coletando E difícil tu voltar pro lugar, porque vai abrindo a caverna, como eu falei Desbaravando na caverna, sabe, tu entrando ali e tu não sabe pra onde tá No meio, de repente, se perde ali, não sabe se vai pra direita, vai pra esquerda, vai pra baixo Se você é pra cima, como volta O jogo é maneiro, por si só o jogo é muito maneiro Eu tô jogando no modo fácil, né Porque eu não sei jogar Eu tô aprendendo, tem gente que é muito mais evoluído que eu Mas é por diversão, né, for fun, diversão Isso aí, gostando da incursão aí, eu dou o jogo ali Explicando um velho perdido numa caverna Botando ali, nem sabe o que que ia fazer Não sei como é que eu não morri, como é que eu não caí na lava Com controle, né, que ele joga no teclado e tal E mostrando aí Yo, você é bem sério, gente É mesmo que você, Edu, vai lá Olha o gráfico do negócio Ah, nossa, deve ser sem graça Mas não, mas é legal pra canela Quando tu vê, passa horas e horas e horas e horas E é isso aí Quem curtiu, dá um like, compartilha E aí E aí E aí E aí